Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Os altos custos de energia elétrica no Brasil este ano já afetam a produção de diversas culturas agrícolas que utilizam irrigação e deverão contribuir para uma redução na próxima colheita de arroz e feijão, segundo especialistas. A área irrigada no Brasil é de 5,8 milhões de hectares, equivalente a 8% de toda a área plantada no país, segundo o IBGE. O presidente da Federa Arroz, Henrique Dornelis, diz que a energia vem sendo o principal vilão do custo de produção. Os gaúchos produziram na safra passada 8,6 milhões de toneladas de arroz, ou cerca de 70% do total produzido no país. Para a safra que foi colhida no primeiro semestre, dependendo da região, aumentaram em mais de 100% os custos. Segundo Dornelis, todas as lavouras de arroz do Estado são irrigadas, fazendo uso intensivo de bombas hidráulicas. O aumento de custos, somado a preços ruins na venda do produto e a incerteza sobre o clima, poderá levar a uma redução de pelo menos 5% na área plantada com o cereal no Estado, na safra 2015-2016, que acontece nos últimos meses do ano. Música Música Música